Para cada estrada de terra, nervos de aço. Para cada buraco, uma manobra. Para a escuridão, o brilho nos olhos. Para o mau tempo, o bom humor. Para a solidão, alguém para quem voltar. Para o contratempo, paciência. A cada novo dia, um motivo para seguir em frente. A cada pôr do sol, gratidão. Nas dificuldades, a fé. Nas alegrias, a beleza de compartilhar. Para alguns, loucura. Para mim, paixão. Ser caminhoneiro não é uma pergunta. É a resposta. Para os que encontram sua resposta na estrada. Feliz dia do motorista. Volkswagen.